Provavelmente, antes de assistir esse vídeo, você já assistiu um dos meus vídeos sobre tratamento de canal. Hoje eu vou fazer um vídeo explicativo, comentando um vídeo que eu mesma fiz e gera muita curiosidade e vários comentários nele. E pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu vou comentar sobre um vídeo que eu postei há um ano atrás, que gera muita dúvida e muitos comentários. É o vídeo do passo a passo de um tratamento de canal. Então, se você precisa de fazer um tratamento de canal, está curioso, está curiosa para saber o que vai ser utilizado, como é feito o procedimento, fica até o final desse vídeo, que eu vou explicar passo a passo do que ocorre durante o tratamento de canal. E caso você tenha alguma dúvida, mesmo depois de assistir esse vídeo, você pode deixar também nos comentários as suas dúvidas. Eu vou assistir o vídeo com vocês e vou comentando as partes interessantes que eu achar que vocês devem ter curiosidade para saber o que é. Antes de mais nada, o tratamento de canal é um tratamento que vai remover o nervo inflamado que está dentro do dente. É um tratamento que trata a parte interna do dente. Como eu sou endodontista, existem muitos dentistas que não fazem tratamento de canal e acabam encaminhando os pacientes que precisam de fazer tratamento de canal para mim. Então, nesse caso que vocês vão ver do vídeo, foi um paciente que precisou de fazer um tratamento de canal, estava com dor de dente. O dentista removeu toda a cárie, removeu toda aquela contaminação do dente, abriu o dente e colocou um curativo para aliviar aquela dor que o paciente estava sentindo. O dentista vai abrir o dente e vai remover aquele nervo inflamado que está dolorido. Caso você não esteja entendendo por que abrir o dente, eu já fiz vídeo aqui no canal, onde eu mostro como é um dente por dentro. Que, na verdade, o nosso dente, ele é oco. Ele tem aquela parte endurecida por fora, mas dentro ele tem uma parte viva, onde tem vasos sanguíneos, onde tem nervos. E eu já fiz um vídeo explicando toda a estrutura de um dente por dentro. Eu vou deixar aqui no link da descrição e nos cards para você depois assistir, para você entender melhor. No caso desse paciente, ele já veio com um curativo. Ele está com uma massinha muito branca. Essa massinha é uma restauração provisória. Porque, como eu ia precisar de fazer o tratamento de canal, o dentista não pode fazer uma restauração da cor do dente, uma resina definitiva. Ele vai colocar uma massinha provisória, porque eu vou ter que remover isso para conseguir acessar os canais. Por isso, essa massinha é bem mais branca do que a cor realmente do dente. Essa restauração provisória, eu vou removê-la para ter acesso aos canais do dente, para conseguir fazer a instrumentação, a limpeza dos canais. Nessa cena aí, você pode ver que eu usei uma broca com a caneta de alta rotação, para agilizar o processo de remoção dessa restauração provisória. Nessa próxima cena, tem muita gente que tem curiosidade, me pergunta como que tirou o nervo por completo. Isso daí que vocês vão ver agora, não é o nervo. Isso daí é um algodão que estava dentro do dente, que o dentista fez a emergência, limpou um pouquinho o dente para tirar aquele nervo inflamado e colocou esse algodão. Eu usei uma sondra para remover todo esse algodão. É um instrumental que a gente usa no consultório. Depois, eu utilizei um pouquinho mais da broca com a alta rotação, para abrir um pouquinho mais aquele dente, para eu ter acesso aos canais. Pausei de novo o vídeo, porque essa parte que vocês vão ver agora, é o início da colocação do isolamento absoluto. Já fiz vídeo aqui no canal também, explicando o que é o isolamento absoluto. O isolamento absoluto é uma série de dispositivos que a gente coloca no dente para a proteção desse paciente. Porque como a gente vai utilizar de vários instrumentais muito pequenininhos, a gente vai usar soluções irrigadoras que podem irritar a garganta, irritar a boca. A gente usa um grampo de metal e a gente usa um lençol de borracha. É uma borracha mesmo, que a gente faz um furinho nela e a gente só deixa o dente que vai ser tratado do lado de fora desse lençol. Ele acaba separando o dente do resto da boca. Então, não deixe nem entrar saliva e nem que nenhum instrumento que a gente esteja mexendo caia na boca do paciente. E não ocorre a penetração de saliva no dente. O que vocês estão vendo agora é que eu estou passando um fio dental para que o lençol de borracha fique bem justinho no dente e que fique bem colocado. Nessa cena aí, dá para ver perfeitamente os canais do dente. Vocês podem ver um canal mais separado, um canal mais amplo e dois canais menores. Um canal mais compridinho, mas na verdade ali tem bocadura de dois canais. Nesse momento aí, a gente já jogou uma solução irrigadora, que é a base de hipoclorito de sódio a 5%. E agora eu estou utilizando as limas. As limas são esses instrumentais coloridinhos que vocês vão ver ao longo do vídeo. Cada lima, ela tem uma numeração e ela tem uma especificidade também. Essa daí que eu estou usando é uma lima 15. Ela é uma lima relativamente pequena e normalmente a gente utiliza ela no início da limpeza dos canais. Porque como o canal não foi acessado ainda, ele está muito fininho. Então a gente precisa de usar as limas mais finas para depois ir utilizando as limas mais grossas. Deu para eu pegar aí também o sugador. O sugador é esse negocinho de metal que eu estou colocando. Ele vai sugando a solução irrigadora que a gente vai colocando dentro do canal. Toda hora a gente troca essa solução irrigadora para ela ir limpando completamente o canal. E removendo todo aquele processo de decomposição que estava no canal. Toda aquela polpa inflamada que está sendo removida com a irrigação do canal. Você viu que agora o dente ficou com uma substância branca dentro. O que aconteceu? Quando a gente coloca a solução irrigadora dentro do canal e vai instrumentando com as limas, vai começar a formar raspas de dentina. E essas raspas de dentina, elas vão se diluindo nessa solução irrigadora. E aí fica esse aspecto leitoso da irrigação do canal. Mas não quer dizer que eu coloquei uma solução irrigadora branca e nesse momento eu estou só usando mesmo o hipoclorito de sódio. Continuo instrumentando. Aí vocês conseguem perceber que eu estou levando a solução irrigadora com uma seringa. A gente não injeta nenhuma solução irrigadora dentro do canal. Ela é só mesmo colocada dentro do dente, mas muito devagar. Porque se você injetar com muita força essa solução irrigadora, pode ser que essa solução irrigadora vá para o osso e cause um acidente muito grave. Que pode irritar a parte óssea e até mesmo a face do paciente. Todas as horas que eu irrigo, eu sugo também toda aquela solução irrigadora que já desempenhou a sua função. Então a gente toda hora renova aquela substância irrigadora. Nessa cena aí, deu para perceber que eu já troquei de lima. Eu coloquei agora uma lima número 10. Uma lima roxinha. Eu comecei a penetração do canal mais fino. E a lima 10 é mais fina do que a lima 15. Por isso que eu acabei utilizando uma lima mais fina. Porque eu troquei de canal. Já estou mexendo no outro canal. Nesse momento, eu estava querendo confirmar se eu estava conseguindo acessar os dois canais diferentes. Então eu coloquei duas limas 10. Um em cada canal. Nessa cena, você pode observar um negocinho amarelinho nessa lima. O que seria isso? Esse negocinho amarelinho chama Stop. Ele é um dispositivo que ajuda a gente a ver o tamanho da raiz do dente. Como que funciona? Ele é uma borrachinha de plástico que fica na lima. Quando você coloca a lima dentro do dente, você coloca o Stop na beiradinha do dente. Ele fica ali e você vai tentar enfiar essa lima até a pontinha da raiz. Depois, você tira aquela lima e você tem uma mini reguinha que você consegue ver qual o tamanho daquele canal. Para ter certeza que você está conseguindo penetrar todo o canal do dente. E assim, ter certeza de que você conseguiu limpar todo aquele canal. O Stop também é importante porque ele vai ter sempre um risquinho, uma pontinha bem mais fininha. Se você observar muito bem nessa cena, você vai conseguir ver que o Stop dele é um quadradinho com uma pontinha bem fininha. Para que isso serve? Essa pontinha fininha ou esse risquinho que tem nos Stops é para o dentista saber. Porque caso tenha uma curvatura, ele vai curvar essa lima e vai deixar essa pontinha do Stop virada nessa curvinha. Então, se por acaso ele viu no raiz X que o dente tem uma curva para trás ou uma curva de lado, ele vai entortar a lima um pouquinho no sentido dessa curvatura e vai colocar o Stop na curvatura. Então, na hora que ele enfiar a lima, ele vai saber que na hora que ele entortou, o Stop está apontando para a curvatura. E aí, ele vai posicionar direitinho na curvatura até ele encontrar o ápice daquela raiz e não se desviar, não fazer nenhum desvio da raiz por causa que ele não soube a orientação de como estava aquela curvatura. Nesse caso aí, você viu que eu comecei a colocar uma lima 15, agora já estou conseguindo colocar uma lima 20. O ideal para a gente fazer um tratamento de canal de qualidade bem ampliado é a gente chegar no mínimo com a lima 25 em qualquer canal. Então, tem casos que a gente começa com lima 6, depois passa para 8, para 10, até no mínimo a gente chegar em uma lima 25. Mas tem casos também que a gente consegue chegar até uma lima 80 muito tranquilamente. Depende da largura desse canal. Nova irrigação. Nessa cena aí, eu parei porque eu estou utilizando uma broca Gates Glidden. Ela é uma broca que ela é bem tranquila de utilizar. Ela vai ampliar esse canal. Porque se a gente for ampliar só com a mão, é bem trabalhoso a gente ampliar o canal só com as limas manuais. Então, nesse caso aí, eu utilizei brocas Gates Glidden, que facilitam muito esse processo e vão ajudar na limpeza também do canal durante o tratamento de canal. Deu para perceber nessa cena aí, que só a gente enfiar um pouquinho a broca dentro do canal, ela já solta muita raspa de dentina e a gente já troca a substância irrigadora. Ela auxilia muito na limpeza dos canais e aí eu vou utilizando novamente a lima número 10. Porque quando a gente está fazendo tratamento de canal, a gente tem que toda hora colocar de novo a lima até lá embaixo, porque como está dando muita raspa de dentina, essa raspa de dentina pode se depositar no fundo do canal e se ela se depositar, ela vai obstruir esse canal. E depois a gente não vai conseguir chegar até a ponta da raiz para tratar ela. Então, toda hora que está dando raspa de dentina, você está vendo que eu estou jogando substância irrigadora e estou passando a lima até lá embaixo para a gente garantir que a gente está conseguindo limpar até a pontinha da raiz desse dente. Mais um pouquinho de Gates Glidden, mais substância irrigadora, de novo a lima. Tá vendo que eu faço uma troca? Na hora que eu uso a Gates Glidden, logo depois eu troco a substância irrigadora e logo em seguida eu uso a lima. Porque a lima vai garantir que toda aquela substância irrigadora está chegando até a pontinha da raiz, para a gente garantir que toda a limpeza está sendo feita até na pontinha da raiz. Se você só utilizar o instrumento manual e não ficar trocando essa substância irrigadora, você não consegue remover toda aquela sujeira que está saindo, porque você não está trocando a substância irrigadora. Então, o hipoclorito de sódio, que é a substância irrigadora, ele tem essa função de fazer a limpeza química do canal. E a Gates Glidden com as limas está fazendo a limpeza mecânica desse canal, até mesmo a pontinha da raiz. Onde a broca não consegue chegar, a substância irrigadora vai chegar juntamente com as limas. Neste momento aí, eu não sei se vocês viram, deixa eu até ver se eu consigo isso. Consegui pausar. Esse negocinho preto que vocês estão vendo aí é o localizador apical. O localizador apical é um aparelhinho que ele vai conseguir mostrar o tamanho do canal do dente. Através do circuito, ele vai mostrar quantos milímetros está faltando para a gente chegar na pontinha da raiz. Ele é um aparelhinho muito importante que todo endodontista tem e ajuda muito no tratamento e na agilidade do processo de tratamento de canal. Está vendo que eu coloquei várias vezes esse aparelhinho para ter certeza do tamanho do canal do dente. E aqui eu vou começar a colocar o curativo. Esse curativo eu fiz com hidróxido de cálcio PA. Eu uso o hidróxido de cálcio com a substância anestésica. Você coloca esse pozinho dentro do dente porque ele vai ajudar a descontaminar os canais. Repare bem que eu vou colocando aos poucos e vou mexendo com a lima para que essa substância chegue na pontinha dos canais. Está vendo que eu coloco uma quantidade, depois coloco mais um pouquinho, passo e coloco o algodão, aperto um pouquinho com o algodão para certificar que lá dentro está chegando todo aquele remédio que a gente está colocando para ajudar na desinfecção química dos canais. Nesse processo aí eu já coloquei um algodão e isso que vocês estão vendo se chama guta percha em bastão. É uma massinha que a gente coloca ela para esquentar para depois levar o dente. Por isso que vocês viram que tinha um bastão, vou até voltar aqui para vocês verem. Tinha um bastãozinho rosa, tinha um algodão aí embaixo e aí agora eu coloquei um negocinho rosa. Olha ali, está dando para vocês verem? O bastãozinho rosa, ele é a guta percha, é essa massinha, ela ajuda na fixação do curativo e no selamento do curativo. Depois que eu coloquei essa massinha molinha aí, eu pego um algodão, normalmente umedecido, para ajudar a apertar essa massinha dentro do dente. Está vendo que eu consegui selar perfeitamente o dente, porque como ela estava quentinha, depois eu coloquei um algodão umedecido para apertar ela dentro do dente, para conseguir selar para que saliva e outras coisas não penetrem dentro daquele dente que eu coloquei o curativo. Agora eu removo essas beiradinhas, deixo o dente com um pouquinho de espaço para eu colocar uma outra massinha, para a gente ter certeza que o dente está completamente selado. Aí nesse caso aí, eu dou uma ajeitadinha no curativo, coloco também um pouquinho do algodão para alisar um pouquinho essa massinha e aliso muito bem, faço o ajuste oclusal para que essa massinha não fique alta e com impacto ela acabe soltando do dente. Eu fiz uma nova sessão nesse dente e é aí que eu terminei esse dente. Tem muitas pessoas que me perguntaram se depois daquilo fazer a restauração ou não. Como diz no título do vídeo, é uma troca de curativo. Veio o curativo do dentista, a gente fez a instrumentação, fez a irrigação e colocou um outro curativo para continuar em uma outra sessão para fazer o selamento definitivo daquele canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou ainda com muita dúvida sobre o que eu fiz nesse vídeo do tratamento de canal passo a passo, deixe aqui nos comentários, deixe suas dúvidas e deixe suas sugestões de vídeos. Fique com Deus. Beijos. Tchau. Tchau.